Ela roubou meu celular Liga de novo, senhora Maria, você levou pra lá? Não, porque senão vai cair na caixa de correio Se alguém desligou, ela tá com ela Nossa senhora Ela entrou, pegou seu celular e botou no bolso Mas... ela entrou agora Rapaziada, vocês sabem que a Bang é uma patrocinadora aqui do canal Fortalece muito a gente E muita gente pergunta como que compra a Bang É só ir no primeiro link da descrição que vai ter o site da Bang E lá você escolhe os seus produtos e usa o meu cupom de desconto Porque é sempre bom ter um descontinho, né, bro? Também segue a Bang no Instagram e o CEO da Bang Que eles postam várias coisas legais lá Então é isso, rapaziada Tamo junto Bang, mano, esse sabor aqui é o meu favorito Eu gosto muito desse Mas eu prefiro esse aqui Mano, literalmente... Vai dar negação, cara Não, a gente vai... Óbvio que a gente vai... Não dá pra ficar sem celular Tá, vamos pensar rápido A gente chama a polícia, será? Será que a gente fala com o guarito alguma coisa? Vamos pensar, tipo, pra gente fazer a coisa certa E foi dentro de casa, né? Ela literalmente entrou e pegou E outra coisa Eu acho que eu tenho gravação dela aqui Eu não filmei a cara dela Só que eu peguei um pouco do rosto dessa menina, entendeu? Do rosto não, da voz O rosto eu não filmei tanto Mas pode usar pra gente Não, não pode usar Eu vou pra escola E tem uma pessoa com a capinha do meu celular Não, mas eu acho que se fosse da escola... Por exemplo, vocês são da mesma sala Você já estudou lá faz mais tempo Sim Ela ia conhecer uma menina que mora Pelo menos aqui na rua, entendeu? Falar assim Ah, fulana mora ali É, todas as meninas da nossa sala Além de morar longe daqui É muito, tipo, amiga da gente Meu, mas será que se ela não vê o rosto da menina Talvez você não reconheça? Mostra a minha gravação pra ela Né? Porque ela mora aqui mais tempo Então, tipo assim Ela não tá lembrando Talvez se você ver o rosto Você fala Pô, acho que eu conheço sim Caso não, a gente vai na delegacia Pera aí, para de gravar aí Pega a gravação e mostra pra ela Pera aí Gente, eu vou ter que parar de gravar aqui Porque a gravação tá nessa câmera aqui, tá? Meu, é o seguinte Ela tá ali tentando olhar Eu gravei bem pouco do rosto dela, sabe? Teve alguns momentos que eu gravei e tal Eu não sei se vocês vão ver esses momentos Porque a gente vai borrar Ou a gente vai cortar, né? Porque a menina falou que não quer aparecer E aí ela tá dando uma olhada Um pouquinho em pouquinho Eu já vi uma vez Mas acho que eu já vi essa menina Então ela é da rua mesmo? Mesmo Mas você viu aonde? Eu vi aqui na rua Tipo, você lembra? O rosto dela é familiar Mas você não sabe quem é? Mas eu não conheço Deixa eu fazer uma pergunta Você viu ela, tipo, aqui em cima Ou você viu ela, tipo, lá embaixo? Lá embaixo Ah, então é onde a gente viu também, mano Deve morar por ali Mas e aí? Não Não, se fosse da escola de vocês Vocês iam saber, meu E ela não ia meter esse doido, sabe? Sendo da mesma escola e tal Ó, gente Nesse meio tempo que a gente tava ali olhando Procurando a parte da gravação Eu fiquei ligando pra Maria também Mandei mensagem e nada O celular da Maria tá literalmente desligado Quando manda mensagem no WhatsApp vai só um pontinho Não tá indo nem os dois Então Tecnicamente Vamos lá pra delegacia É Aí a gente deu uma procurada Vocês não querem dar uma procurada antes, mano? Eu já procurei o meu É que é um idiote estranho João, eu vou combinar Tá desligando, né? Desligou A pessoa desligou E depois Tipo, na próxima ligação O celular tava direto na casa Tipo assim, não vale nem a pena A gente perder tempo, né? Não vale É que eu tô com medo A gente sair e não policiar Numa delegacia E o celular tá aqui em casa Imagina Eu não tenho certeza que eu não entrei com ele Tipo, se tem uma coisa que eu tenho certeza É que eu não voltei com o celular Que eu Pode ver na gravação Eu voltei assim, ó Não tinha onde eu colocar meu celular Eu voltei e ficava lá assim, ó João, só tem a gente aqui em casa Não tivesse alguém pra trollar ainda Mas só tem a gente É, e vocês não iam fazer isso, né? Tipo, a gente viu a menina lá na frente Tá, vamos lá Pode deixar essa câmera aí mesmo Eu vou ficar com essa aqui que é menor Daqui, vamos deixar aqui Ou será que é melhor a gente levar essa Pra mostrar as imagens Fala, meu, olha o que aconteceu Toto, ele carrega você Vamos levar só por precaução mesmo, sabe? Chave do carro, não sei É da parte? Vamos lá A Mercedes não vai caber todo mundo? Galera, a gente vai sair A gente vai dar uma olhada por aí Ó, sabe o que eu faria? Daria uma olhadinha rápida ali na frente Descer, dar umas voltas no quarteirão Porque, gente, envolver a polícia é algo muito sério Mesmo que ela mereça Possa ser que a gente consiga resolver de forma mais fácil Porque mesmo que ferre ela Pode ferrar a gente A gente vai perder tempo Fazendo boletim de ocorrência Tudo, sabe? Tipo assim Vamos tentar resolver de outra forma Caso a gente não consiga É um roubo do celular Mano, é um roubo do celular Ela tem que pagar por isso Só que eu não quero perder um tempão Sabe? Da nossa vida fazendo isso Pode cá, pode cá Ou vocês o que é a pé? Pode cá É verdade Não vai roubar o carro Não, mano Vamos de carro É meio longe Não, meio longe Vamos de carro, vamos de carro Vai Não, não Eu acho perigoso também, né, meu? Ou, entra todo mundo aí Eu tenho outra coisa preocupante Pra falar pra vocês também O que? E aquele carro na rua Na hora que a gente foi chamar também Eles tinham um carro na rua Parado A gente chegou Ele literalmente ligou o farol E meteu o pé, mano Saiu Na hora Na hora, real Isso foi bizarro Sem contar que ele foi pra direção Da rua de baixo Tipo ele tava pra cá Ele tava pra cá Ele voltou Ele fez isso Ele foi pra rua de baixo Eu acho que eu consegui gravar essa parte Você conseguiu? Não sei Vamos lá então, gente A gente vai lá Qualquer coisa a gente vai parar de gravar Pra tentar resolver alguma coisa Não dá pra gente gravar tudo Ainda mais pro Jato estar dirigindo Ainda mais pro Jato estar de noite Fica tudo escuro Daqui a pouco a gente volta Vamos lá E tomara que a gente encontre Esse celular da Maria Ainda hoje Porque sem celular Não tem como ela ficar E literalmente foi um roubo Que aconteceu A gente já tá na rua aqui A gente tá na nossa rua mesmo Só que mais pra baixo Aqui é o mesmo nome de rua? É, né? É a mesma Sem esquerda Mano, olha pra esquerda Essa mulher Olha Vocês viram isso? Eu vi Eu fiquei preocupada Tô preocupada com ela Ela tá tipo parada Assim Mano Eu vou passar lá de novo Mas acho que essa rua deve ser uma só Eu acho que não tem nada a ver, né? Gente Eu só não gravei isso Só que foi literalmente apavorante Mano Você tá gravando Você tá dirigindo Gravando Você viu a mulher, Turi? Eu vi Você tá normal Eu tô com medo Você viu? Eu tô com medo Eu tô com medo, juro Mano, vai ver Tava, sei lá Não, ela tava parada Gente, a mulher tava assim, ó E torta Ela tava assim, ó Vai ver Tava doida, mano Mano, eu tô literalmente Preocupado Peraí, eu vou perguntar pro gareto Aqui Essa rua A gente ia morar aqui, ó É Nessa casa Nossa Mas é meio assustadora, né? É sempre que senta nessa casa Então a gente ia morar aí Ela é meio assustadora mesmo É grande, mas o João falou que era pequena É, tipo assim, ela não tem espaço fora Galera, a gente não sabe o que fazer Mano, tem um cara ali Eu vou perguntar pra ele E falar Meu, passou uma menina aqui De blusa Tava blusa preta, né? É E boné também Tava de boné? Irmão, passou uma menina de blusa preta E boné aqui agora há pouco? Não Blusa preta É, e boné preta, uma menina? Não Mas aí, se passar, o que eu faço? Eu te digo? Não, não É que a gente tá atrás dela Você é uma amiga nossa Tá Valeu Com certeza por aí E boné não Beleza, obrigada Ela não passou E se ela passou também, né? Tá mais bêbada do que tudo É Tá bebão Não dá pra gente saber Também se pode ir ao meu bar, né? Ó, mais um Quer perguntas, João? Não, a mulher tá andando, né, Turi? Tem que perguntar pra alguém que tá parado Qual essa menina passou Mano, eu não sei o que a gente faz Tô meio desesperado Eu quero meu celular Eu vou chamar Tipo assim, eu só quero meu celular, sabe? É tipo uma coisa minha E que tem tudo lá meu E é a única coisa que eu quero Tipo, se ela quiser continuar mandando carta Enchendo meu saco Pode encher, mas devolve meu celular Tipo, eu precisei de ela Galera Então é isso A gente vai ter que ir na delegacia A gente vai ter que fazer um boletim de ocorrência A gente deu umas voltas no quarteirão A gente não achou a menina E não dá pra Maria ficar sem celular E não dá pra Maria ficar sem celular E não dá pra Maria ficar sem celular